Aloysio José da Silva, 57 anos, foi preso em flagrante pela delegacia de homicídios. Ele agia em conjunto com Bruno Rodrigues Ferreira da Silva e Maicon Jorge Rodrigues Machado, que já estavam presos na CPP e comandavam o esquema de dentro da prisão. Aloysio guardava um arsenal de guerra dentro de um guarda-roupa na casa dele, no setor Fabrício, em Aparecida de Goiânia. As armas eram do Maicon, o cabeça do bando. Os três, mais o menor de 15 anos, faziam parte de uma facção criminosa. As armas, segundo o Aloysio me fala, ele vai comprando de outras pessoas. Ele pega um dinheiro, junta com a questão do tráfico de drogas, que ele é traficante lá de dentro do presídio, e pega essa quantia e vai comprando de outras pessoas que têm essas armas. Possivelmente vem de fora do país, Paraguai, que normalmente é de onde vem. Foram apreendidos um fuzil, uma espingarda calibre 12, quatro pistolas com kit rajada, 13 carregadores e mais de 19 mil reais em espécie. Essas armas também eram alugadas para outros criminosos e podem ter sido usadas em mais de 50 crimes. Se a polícia está cumprindo o seu papel, esperamos agora que o Ministério da Justiça e até o Congresso Nacional modernize a nossa legislação processual e penal, para que podamos juntos realmente enfrentar a criminalidade de uma maneira mais efetiva. A operação da Polícia Civil chama courrier. Courrier é uma palavra inglesa, que significa correio, mensageiro. O mesmo serviço que o Aloysio fazia com uma moto, ao levar e buscar armas e dinheiro para a facção criminosa. Busca droga, leva droga para o lugar, recebe as quantias que tem e compra as armas. As armas longas, inclusive, ele nos informou que levava dentro de um suporte de autopeças, né? Ele colocava dentro de um pacote de autopeças para disfarçar da polícia, porque a arma é muito grande. Ele utilizava desse artifício aí para enganar. Todo esse esquema foi descoberto depois que um jovem chamado Gabriel Henrique de Oliveira, de 20 anos, foi assassinado na chácara do governador pelo menor. A vítima devia drogas para o Maico. O menor foi apreendido pelo crime, mas logo foi solto. Realmente eles exterminaram esse Gabriel, esse pequeno traficante, e através dessa investigação nós chegamos até esse fornecedor de armas e o mandante, o dono dessas armas, que já está preso desde agosto do ano passado na CPP. O secretário de Segurança Pública vê falhas na legislação e espera que mudanças possam acontecer para acabar com esse tipo de esquema criminoso. Se a gente não tiver uma legislação, e é uma legislação federal, né? Isso é o Congresso Nacional que faz uma legislação federal para reprimir esse tipo de delito, reprimir essas organizações, a gente vai, a polícia vai, como o caso desse menor, fica enxugando gelo. Todos os suspeitos já tinham passagens pela polícia. O Aloysio tem já uma associação criminosa e uma receptação. O menor também tem um ato infracional anterior. O Maico, ele tem quatro homicídios, né? Na ficha, tráfico de drogas, porte de arma. E o Bruno também, dois tráficos, porte de arma, receptação. Todos eles têm envolvimento anterior já. E o Bruno também, dois tráficos, porte de arma.